Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Hoje, molecada, vídeo aqui na cozinha assim já tão ligado, né? Bago é louco, né? E mano, é eu entrar na cozinha com a câmera Ali, ó, esperando já, ó Entrei na cozinha, molecada, já fica com a lombriga em brasa Aí, molecada, o que eu vou fazer aqui hoje, ó Molecada, todo mundo já viu sorvete de brigadeiro Mas de brigadeiro preto Hoje, Gui, você vai experimentar milkshake de brigadeiro branco, mano Branco? Nunca me branco Sério? Hoje é novidade, tá, mano, abri já Nossa, tio gostoso É nervoso, é nervoso Eu vou querer experimentar, sério mesmo Espero que com o milkshake fique bom, né, mano? É igual a batininho, que gruda no céu da boca e não sai no calor É, mano, uma delícia, tio Fala que eu vou estar aqui esperando tudo Nestlé, hoje o milkshake de brigadeiro branco Vou aproveitar que o Léo não tá aqui pra ele não atrapalhar Mano, mas é o seguinte Não sei se foi o Léo, mas sim o Léo tá aqui, mano Olha o que fizeram com o meu sorvete, tio Nossa, comeram tudo, mano Foi sacanagem, hein? Sai fora, sai fora, senão não vai dar Senão não vai dar pra fazer o milkshake Espera lá do outro lado, lá Viu, James? Ajuda aqui, gente Segura a câmera pra mim Hoje o milkshake vai ser pancada, tio De brigadeiro branco Então, mano, foi receita que vocês deixaram aí nos comentários Então já vou pedindo desde já Por favor, deixem mais receitas aqui, mano Que uma vez por semana eu vou trazer um milkshake pra vocês Mas, mano, capricha nos comentários aí Deixa comentário bom Receitas boas Que eu não quero vir aqui e passar receita ruim pra vocês Beleza? Vem comigo, mano Mas cara, dá pro milkshake ficar bom Tem que ligar na tomada, né? Ligar na tomada Mano, depois pro milkshake ficar melhor ainda Você tem que fazer com muito carinho Muito carinho Vamos colocar aqui o sorvete Ó, James Vamos lá, hein? Vem comigo aqui Que delícia, hein? Olha um pouquinho esse sorvete aí Aí, Boquinha, vai lá Mano, era pra ter muito mais milkshake hoje Só que alguém invadiu a geladeira de uma ligada Acabou com tudo Acabou com o sorvete Deixaram só o pote de sorvete aí pra você Vou jogar um pouquinho de leite Só um pouquinho Vou jogar assim Acho que tem que ser mais leite, hein, Boquinha Pra derreter Pera aí, mas calma, mano Esse milkshake tem que ficar com a consistência de milkshake O último que eu fiz não ficou muito legal, não Tá ligado? Ele ficou meio aguardão Eita Aqui, ó Que susto, hein? Parece esse cheiro Cara, tá bonito Caraca Não se eu for nem um pouquinho de sorvete aí, não? Mano, eu acho que se tivesse mais sorvete Eu ia ficar melhor Que daí eu ia fazer pra um monte de gente Só que Eu posso subir? Ó o Jake, ó o Jake, ó o Jake Você vai ser o primeiro, ó Ó, ó Tá vendo? Vamos devagar, né, mano? Tem que fazer o bagulho ficar cremoso Esse milkshake vai ter que ficar cremoso Muita calma, ó Calma, molecada Muita calma Milkshake de café, dá pra jogar café aí, ó Não, não, eu não sou fã de café, não Agora, molecada O milkshake tá pegando forma Vamos colocar o chocolate em pó branco Rapaz, esqueci Isso aqui é nervoso, hein, mano Isso aqui é o creme do milho verde Ó Mais um, não, Gui? Mais um, só pra dar aquele gostinho Mais uma só? Só mais duas, só Só pra dar aquele, Gui Tcham Tá bom Nossa Chega E a Bete vai lá na rua Mano, o cheiro é nervoso O que é? Ó, o Gui já tá até com o apão na mão, já O Gui já fala que eu sou assim Mas no começo, né, aquele copo bonito, grande, igual um louco Agora que eu vou descartar, mano É que quebra os copos, mano Juro pra você que quebra tudo, mano Você tem um copo meu aqui, ó Vem cá, vamos mostrar Não, esse aqui, mano, é Eu escondo ele pra não quebrar Ó, tem esse aqui também, ó Eu escondo ele pra não quebrar Não, mas ele é feio, mano Ó Eu escondo esse aqui porque eu uso ele pra fazer vídeo, fazer suco Os bagulho de drink Entendi Pra não quebrar Pra não quebrar, mano Mas olha aqui, vem cá, gente Olha a consistência desse milk, mano Que capilha Nossa, esse ficou violento, tio Nossa, esse tá gringo, hein Esse tá gringo, mano Vamos dar uma enfeitada nele, pra ele ficar bonito Ah, eu tô achando, esse aí não tá vencido, não, Boquinha? Que vencida? Vai lá pra essa cara? Vai fazer um manto que eu comprei Nossa, só isso, só Você quer dar mais novo? Ai, que delícia Se o YouTube não dá certo, o Boquinha vira sorveteiro Pô, abriu um bagulho de sorvete, mano Só um monstro Nem desce, Boquinha Ô, louco Nossa, imagina pra suger tudo isso aqui Não, nossa, mulher Tem lá no fundo o chocolate, o chocolate mesmo, Boquinha Será que você vai dar pra todo mundo? Pera aí Acho que não vai dar pra todo mundo, não, hein Acho que aí eu sei só que... Deixa eu ver Eu sei que vai sugerir isso aqui, hein O Jay tá sempre na câmera, mas eu Nossa, sim, ó, que isso, que maldade, hein Mano, a sorte que... É, eu sei, Gui Eu sei esse vídeo, Gui Nossa, que tal Mano, sabe o que eu queria saber, Boquinha? Se o pessoal de casa faz, não chega de ser Mano Muita gente deixa comentário com novas receitas, mano Mas teve várias pessoas que reclamam, falou que eu queria passar uma receita ruim, mano É Adivinem lá, foi o... Adivinem, não foi tão bom assim Não, mas mano... Deixa eu ver o vídeo? Eu deixo, mano Ai, meu Deus Mas espera um pouquinho A louça é sua É que não, eu tô ouvindo Pronto, molecada Chegou a vez Vai, Gui Vazona Mano, tá bonito, hein, velho E aí, Gui Gostoso assim, ó É difícil de puxar, mas é gostoso, velho Mas eu tô curioso, vai, experimenta mais Nossa, que força que ele tá fazendo, mano Tem que colocar um pouquinho mais de leite, eu acho, aí, Luquinho Não, eu acho que não, mano Eu acho que esse aqui é o verdadeiro milkshake, né Tá um pouquinho duro, mas tá bom Nossa, ela tá falando, cara, velho Sério Hoje a gente tem doce de leite Mano Nossa Se tivesse mais um pouquinho, eu vou colocar lá pra mim Nossa Ficou muito nervoso, mano Vou deixar mostrar um pouquinho pro pessoal também É, mano Vou levar lá em cima, que o molecada tá tudo fazendo vídeo lá Hoje tá todo mundo aqui, né Isso que é bom Ah, falta o Léo É, o Léo, infelizmente, ele tá com a perna machucada Mas, mano, e aí, filé? Nossa, bateu lá no centro Tá gelado, né, Euton Aconteceu isso comigo Vem comigo, que agora eu vou levar pra molecada lá e se implementar, mano Olha o Elton aqui, ó O Elton também quer, ó Euton, olha esse milkshake aqui, Euton Escondido aí, Euton Tá a vontade É, é um milkshake de chocolate branco, mano Esse tá bom, Elton Esse milkshake é o único no mundo Essa receita é inventada pelo Mestre Boquinha Eu não achei que... Boquinha Gostou, Elton? Top Ó, quero o restinho Mano, tá muito bom Acabar com tudo antigo com os caras aí, ó Eu vou cozinhar aqui esse quarto hoje Sério Isso, invadi seu vídeo Por quê? Porque eu vim trazer essa maravilha pra vocês Tá bom Então vamos fazer o seguinte, Zabuquinha Depois saiu aqui, ó Já que você tá gravando seu vídeo Tá Seguinte, Renan, não Vim aqui no seu quarto Já ficou seu nariz, né? Já ficou seu nariz Achei que você ia gravando o sul A segurou no canudo e virou uns 70 Seguinte, mano, esse milkshake aqui é o... Deixa eu pegar um pouquinho enquanto você faz? Pode pegar, pode pegar? Pode pegar, pode pegar? Mas, mano, esse milkshake é o poder Eu só não fiz mais porque... Mas, mano, sempre que o Boquinha vem com esses negócios que parece que tem álcool Não, não, não Na mente dele tem álcool, eu tá do lado Esse milkshake é o poder, eu não fiz mais porque, infelizmente, abriu a geladeira e pegaram metade da geladeira Não é trollagem, não, né? Não, é trollagem, não Sempre também achou Ó, 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 vou mostrar pra você que não é Ó, que é uma colada, hein, Boquinha Não engole o Boquinha Fica a lida, fica a lida Toma um golinho, gente Toma um golinho É, ele usou a panela Ô, Floquinha Posso adivinhar? Pode, a gente adivinha Hum, não sei o que é, de castanha Não, castanha Tá fácil Não sei, mano Brigadeiro branco Quem é marulo? Marulé é... Mano, é de brigadeiro branco É como se fosse um Nescau, tá ligado, que você coloca no leite Só que, mano, é de brigadeiro branco Mas que coisa que é? É bem pronto já? É igual o leite Não, mano, é que nem um leite Você joga, tipo, e joga no sorvete Pô, ficou gostoso, hein, mano Diferente Isso que mais gostou que dá coca Não, ficou mil vezes eu jogou, tá coca Vem aqui, vai Dá com a gaiola Pô, ficou bem melhor que tá coca Você sujou Nossa Senhora Eu tenho que lavar a sua Por um mato Ô Floquinho, você tem que tomar uma ducha, hein Você tá meio sujou Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode lavar Não pode lavar, não? Estraga Estraga Pifa o motor O próximo milkshake vai ser de cenoura pro Floquinho, tá? Tá saindo, né? Nossa E aí? Não, tá, eu nem o Floquinho não vai gostar, não Tem que fazer pra nós mesmo É, tá bom Eu vou fazer de milkshake de cenoura pra você, não Aqui, tá vendo, tá o milkshake aqui, ó Vai, vai Tem 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 Eu já pedi o copo? Tem Tem Mas ficou bom, hein, mano Eu e o Jimi não ia tomar Você não fez mais, não? Só, 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 só sobrou esquina Não dá pra um monte de miradinha Aqui, ó Vem cá, vem cá, ó Senti o cheiro do milkshake Hum, não tem a maçã aqui, nada Não, experimenta É de abóbora e frango com guiado E o estrogonofe O estrogonofe também O frango com guiado e giló Mas tá gostoso Mas tá bom, mano Não, tá gostoso Não, mano, é de frango com guiado É de brigadeiro branco, mano E aí, ficou bom, hein Eu ia fazer mais, só que acabou o sorvete Vai, mano Valeu por vocês terem experimentado Falou Valeu, Floquinho Tamo junto Não vai dar pra todo mundo, cara Todo mundo gostou O Boquinho Romero Brito Só diário de formiche Só diário de formiche Só diário de formiche Ó É o que sobrou É só fazer isso, mano Ah, é Hum Clemoso Tiagão gostou Delicioso Hakuna matata Frango batata Hum Bom Sabor aqui É Bom, verdade É Mas não Hum É nada É É um milkshake de brigadeiro branco, mano É o único, Fih Você é só aqui Sabe o que você inventou? O da coca, mano Nunca vi na internet Nunca viu? Ou você inventou de algum gringo Não, eu não ententei mesmo Eu não ententei de ninguém Eu não ententei de ninguém Eu ententei de mim mesmo E a caipirinha? É de mim mesmo? E a caipirinha? Fofo, gente Se tiver muito like esse vídeo Eu vou fazer uma caipirinha pro Thiago Não, tem que fazer um milkshake de caipirinha Milkshake de caipirinha Mas daí eu ia também amarelo pra amarelo Ele não precisa saber Bom, hein? Muito bom? Gostoso Tá bom, moleque, cara Mais um de caipirinha pra mim A pessoa só faz um copo Hum Não manda em seis Quer que tá igual o irmão Não é nada 150 centavos no vídeo? Eu vou explicar pra vocês No gaguejo então Sem gaguejo Vou explicar pra vocês a verdade agora Vamos lá, vamos lá Eu comprei um pote de sorvete Ficou na geladeira do Renato Ah, eu já sei o que aconteceu Aí eu fui pegar ela agora Só tinha metade Meu pai, mano Seu pai? Não, mas é... Beleza Essa é a desculpa desse vídeo Mas e dos 50 vezes que você fez milkshake? Pô, louco, mano Do milkshake, mentira É que eu chego com um copo Você experimenta e não quer mais Mas o copo é seu pra você tomar Mas você me derrubou Ah, então não dá aí, velho Então pode beber Tá vendo? Mas por que não fica mais doido? Não, porque esse acabou Pô, esse é verdade Vamos lá O dia que você fizer a caipirinha Não, eu vou mostrar a jarra pro seu Eu quero um copo só pra mim Pô, isso aí, mano, é injusto você falar isso aí Que aquele dia que eu fiz o milkshake Claro que eu fiz uma jarrona Aham Ninguém queria Todo mundo, é, ninguém queria O que você fez? É que esse vídeo dele é legal Aquele vídeo que você fez daquelas bebidas de gunberries Aquela é a... Sobrou! Tá lá na chácara Faz mais Não, mas daí é o mesmo vídeo Mas não precisa gravar Ah, você quer que eu faça Ah, então beleza, tá bom? Já experimentou a rede? Já, já, já Nervoso, hein? É mesmo, é mesmo É o Renan É um borrinho só É, Renan É, Renan Então, a intriga tá ali, eu vou sair bora Molecado, o vídeo foi esse Milkshake de brigadeiro, mano Peço pra vocês Essa semana tá sendo muito corrida pra mim Então eu tenho que fazer vários vídeos Porque, mano, breve, breve Vou viajar Vocês vão ver novidades no canal aí, né? Aqui, ó O editor tá do trabalho Que ele vai ter que passar a madrugada inteira hoje editando Hoje tem que sair uns 15 vídeos Hoje tem que sair uns 15 vídeos, mano Nos próximos vídeos Vou explicar pra você por que que eu vou viajar E por que que eu tenho que adiantar os vídeos? Então, peço perdão já Por fazer os vídeos correndo rápido, mano Mas eu tenho que trazer novidades pra vocês E tenho certeza que vocês vão adorar Mas, mano, o vídeo foi esse, tio Muito obrigado Deixa o like lá pra fortalecer a gente É nóis Valeu Falou Fui! 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 Fui!